Boa noite, queridos ouvintes. Eu estou ao vivo aqui no estádio do Giants em Nova DS. Jantar tá pronto. Vem logo. Eu fechei com a Fiorentina por 2 bilhões e 700 milhões. Assim vai me pagar pelas vidraças quebradas. Porque você, pra nós, é como o Maradona para a Argentina. Seu empresário é budista. Sua esposa é budista. Mas você não vai me converter. Nosso Mundial começa agora. Se sempre que eu pego a bola e eu tenho que passar na mesma hora, como é que eu vou fazer pra driblar? Não vão confiar em você se não fizer parte do time. Foi o senhor que sempre me tratou pior do que os outros, em vez de acreditar em mim pelo menos uma vez. A coisa mais importante que você tem que entender é que tudo depende de você. Sim, a senhora me ama, me mata. Não devia falar essas coisas nem de brincadeira. Não se brinca com isso. Todo mundo ama você porque você mostrou que você é humano. É você quem determina a sua existência. Então se recompõe. Vai pra cima. Então, o que quer que eu diga? Que você vai pro Mundial? Giovanni, você sabe. Esse vai ser o último Mundial do hobby. Ele precisa da gente. Precisa da família dele. A gente só tá feliz. Com o quê? Que vai jogar com a gente. Não dá pra acreditar. Todos passam a bola pro Bajo e o Bajo faz o gol. É você que tem que acreditar em você mesmo. De quel campione que tocava o meu pallone Como se fosse a vida Não se potrà sembrarte uma exagerazione Mas pura corrigore Há me insegnado com a vida Não se potrà sembrarte uma exageração 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 Não se potrà sembrarte uma exageração